O que eu quero saber de você é o seguinte, os juízes estão mandando pra caramba, pegaram os empresários, entraram no whatsapp da turma, estão se metendo em orçamento, o cara foi lá e canetou, deixa eu falar uma coisa pra você, isso aí não é um perigo, é um grave perigo, o Brasil está vivendo já há alguns anos, há muitos anos, a propósito, desde o lulopetismo pra cá, uma gravíssima desfuncionalidade institucional, muito grave, sabe, eu em 18, eu disse, acho que é aqui no pânico, que a minha pretensão, uma vez presidente, era voltar cada poder pra sua caixinha, nossa, era o tempo do Lava Jato, ninguém queria saber de direito, era todo mundo ali com sangue na boca pra fazer, e eu dizendo, estão produzindo nulidade, estão produzindo impunidade, porque essa coisa de ser severo, não é assim que se faz, gravatinha borboleta, entrevista toda hora, não deu outra. Você está falando do Sérgio Moro, né? Estou falando, é, exatamente. Ele está falando da mídia, que dava muita moral pro Moro. Não, não, foi tudo, foi a mídia, foi todo mundo, mas é compreensível, quem respeita o povo, quem respeita o povo como eu, sabe que o nosso povo não aguenta mais a impunidade, seu prêmio da ladroeira, então é justo, o que não é razoável que a gente que tem responsabilidade, diga, meu irmão, olha, não é assim. Então, repare, eu quero renovar compromisso, eu, uma vez na presidência, vou restaurar a autoridade do chefe de Estado, que é o presidente da República, que hoje está desmoralizado. Vamos entender por quê? Sabe por quê? Porque o Lula tinha filho ladrão, o Bolsonaro tem filho respondendo por coisas de corrupção, e aí o cara fica na mão do Supremo. Então não tem moral. O Lula, a Dilma nomeou o Lula pra ministro, pra tirar o Lula do julgamento inteiro também, né? Mas aí, de novo, um terço do Senado está devendo contas na Justiça, tudo na mão dos ministros do Supremo. E o que o senhor faria? Eu não tenho filho ladrão. Então, mas o que o senhor faria de fato? Nenhuma chance de um ministro do Supremo determinar que eu não nomeie um ministro, porque a Constituição me garante a faculdade do chefe de Estado de nomear o meu ministro. Então você rompe com o Supremo. Só que eu nem, não vou romper nada, eu sou professor de Direito. Mas e se eles avançarem o farol, o que que você faz? Bom, se eles avançarem o farol, eu não cumpro. Então, você rompe com o Supremo? Não, eu não rompo não, eu mando uma carta explicando que, em obediência ao juramento constitucional que eu fiz, aquele ato é ilegal. E eu peço que eles, dando a última palavra, julguem se aquilo é ou não um recurso correto meu. Porque, repare, nós precisamos entender uma coisa. Trágico que seja, pra um democrata visceral como eu, quem dá a última palavra é o judiciário. Você gosta, você não gosta, mas acata, fim de papo. Porém, se eu tenho autoridade moral, eu não vou fazer desvio de finalidade. Sabe o Bolsonaro trocar o chefe da Polícia Federal pra garantir impunidade de filho? Isso daí é factóide de novo, né? Ah, não, ele não fez isso. Você sabe disso. Ei, pera um pouquinho. A ação que fez fui eu. A ação que impetrou a ação no Supremo fui eu. Eu, Ciro Gomes, como fui eu que impetrei a ação, que salvou milhões de vidas no Brasil, porque garantindo a ordem do SUS, eu pedi ao ministro Lewandowski que deu a liminar, garantindo que os estados e municípios podiam e deviam também atuar, sem desmerecer a funcionalidade da União, no enfrentamento da pandemia. Ai, do Brasil, se eu não tivesse isso. Então, o judiciário é a última palavra no Estado de Direito Democrático. Respeitar, acatar e obedecer. Gostar é outro assunto. Mas você não acha que vocês incentivaram essa postura ativista do Supremo Tribunal Federal por meio de ações no controle concentrado? Eu não gosto da hiperpolitização da política, da hiperjudicialização da política. Mas o PDT, junto com o Rede, junto com os partidos de oposição, fazem isso? Irmão, se o presidente da República, vou te dar outro número pra gente não ficar com ideologia, que só desserve. Sabe por que o Lula reina? Por conta desse critério. Ao invés de a gente ajuizar as coisas com inteligência, a gente fica passando pano pro nosso corrupto de estimação e deixa o corrupto adversário livre da mesma coisa. A gente denuncia o machismo do Bolsonaro e passa pano pro machismo do Lula. Ou as coisas têm correção, têm equilíbrio, têm valor por si mesmo. Deixa eu te dar um número pra você refletir. O Brasil tem 3%, Marco, da população mundial. E no Brasil morreram 11% das pessoas que morreram no mundo. Qual é a explicação? Não, mas não morreu. Morreu? Agora, é mentira ou é verdade? Eu dou o queixo pra bater. Eu estou dizendo... Eu estou dizendo aqui no pânico... Eu estou dizendo aqui no pânico... O queixo não dá outro fusca pra nós. Eu estou dizendo aqui no pânico que o Brasil tem 3% da população do mundo... Cheque, precheca. E aqui morreram 11% das pessoas que morreram no planeta Terra. Números redondos. Pode ser. Peraí, deixa eu só. Pesquisa aí, vamos no Google. A gente vai levar um todo o mundo. É verdade.